E aí pessoal, voltando aqui com Dark Souls 2 Então vamos matar dois dragões aqui no ninho dos dragões Eu voltei aqui só para rejeitar os lagartos de cristal Olha lá Os lagartinhos Era uma boa, eu ia lá no Vengal Comprar aquele pinho, não sei o que é o dragão mordeão Um desses dragõezinhos aqui, mas sim Mas depois Não sei se eu vou matar o Pozla aqui Que não é obrigatório Ele até te ajuda Olha o quebrando o livro Olha ele matando vidas inocentes É um dragão Eu aproximei um pouco a câmera porque eu vi no último vídeo Ficou meio baixo, tive que aumentar Então aproximou um pouco Claro que é melhor comprar um microfone direto Ah, você compra a sua Arnautia com microfone? É, mas... Não comprei não E a mãe comprou um Muito bem que eu estou pegando esse aqui E tem de informe Pronto, sabe? Aí ela me deu o dela né Não vai dormir 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 Graças a Deus Aquele lá tá na bolsa A gravar então Tipo não era ruim né Mas tinha que fazer uns trecos né Agora não precisa de mais Só botar ali Nossa, o dragão passou arrasante ali agora A minha gente deixa muito espacinho Tem bastante espaço Tem mais espaço Tem mais espaço Way more Não sei se é, no geral, o drag ovo, ou tipo, no próximo ao vídeo, porque eu acabei de quebrar um novo aí, um pouco, porque é difícil, né? Vamos ver, o drag ovo agora, ah não, matei esse aqui, muito bom, que bosta, sumiu! Eu tenho que voltar aqui, eu tenho que voltar, ok? Aqui embaixo eu não lembro. Ai, vou voltar, não, 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 não tem lá em cima. Aqui tem o negócio, por cima. Eu vim de pinheca. Ah! Ah! Não, não, não. É muito bom, então deve ser tipo doado dele, tem que ver. Esse aqui é bom, dá uma vida quando você mata inimigos, 1 mais 2 ou 1 mais 3 dele é top. Esse só pega 1 de G+. Só tinha 1 ou 2 na carta do mundo. Pode ter sumido aí, porque o dragão do dragão vai tirar. Aqui é o Navlan também. Navlan? É Navlan. Aqui embaixo. Tem um pela Gavlan. Também tem Valle aqui. Aí aqui é um lugar que dá uma opção do caramba. E diz a lenda, já aconteceu comigo, mas não sei porque acontece isso. Diz a lenda que o motivo de acontecer isso é você quebrar 10 móveis. O que acontece, é você tá passando essa ponte e um dragão vem, pousa na ponte e voa. Tipo, destrói a ponte e você morre. Porque você cai. Tá? Tem chão próximo não. Aí você morre e é assim que acontece. O que já aconteceu comigo, mas eu não sei porque. É um lugar que acontece aqui. O que quebrou 10 ovos é uma compensação. Aí meu amigo disse que quebrou 10 ovos, sei lá, só um prazer. Mas cara de chato, né? Isso é um áudio, é? Então a gente tem que ficar pra ela. Mas vamos invadir isso lá pra ela. Só essa parte dessa moça vai ficar com isso aqui, ó. Vem aqui, cara. Vem aqui, cara. Vem aqui, cara. Vem aqui, cara. Essa parte é tenta aparcar. Aqui, meu amigo. Era na neve o bolo aqui. Na minha opinião, o melhor. Mas como você pode se confirmar? Um dos que não pode ser de tua mão. Aí nesse anel aqui. Aí tem o terceiro anel do dragão aqui. Show de bola. Com esses cavaleiros chato pra cá. Esse aqui também não tem, né? Não é chato. Muito boa. Aí tem um moleque. Jovem. Ai! Uma explosão. Só tem aqui, eu acho. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. A primeira vez que eu comecei essa magia, eu achava que era uns dragão dois, né? Mas é um canepinho aí sim. Um canepinho também. Esse canepinho chato pra cá. Esse canepinho. Esse canepinho que se invita. Aí tem um mania aqui que é mais ou menos fácil. Aquele robô aqui. A gente não é todo embaixo. Só que a gente vai matar aquele cara primeiro. Vai ficar em cima. Então esse canepinho. O que vem aqui? A gente volta lá e mata o cara. Vai ficar em aqui. Por quê? Por quê? Aquele baú é muito bom, a gente vai defender a sua meta, 3m de altura, 5m, o que tem aqui Aqui é só isso aqui, uma só, mas é útil, as coisas que dificilmente você acha, o que é o nome de tem, o nome de machado grande do dragão, isso que você tem no dragão Não sei se está gravando ou não, vamos torcer que seja gravado Aqui a gente faz o seguinte, a gente vai engolir esses novos aqui, vem pra cara, pula aqui, vai cair aqui em cima, vem aqui Se tiver uma pavada de CK, uma katana e uma outra de cada dragão, que é uma espada muito boa, uma katana, só que ela tem uma dúvida de lixo pra cara Aí, vamos jogar um fã, não descaiu, a gente vai ter que enfrentar o seguinte, hum, outro jeito ela vindo aqui, não é a katana aqui, mas teve um cara que invadiu aqui, o nome de catorade Ah, mano, você acabou de me dar umas grandes, e a gente pode atacar uns, hum, da hora, isso é sacanagem demais A gente vai pegar o baú, então a gente pode correr até aquela parte As we know, Mimicas não, não é a espada Pelo menos que der,先-se do salão do meu outro porra, eu não vou jogar lá com a uma forma Aliás, a gente tem que comprar a nossa... ...moji-gatana A gente quer comprar o moji-gatana lá Com carinho É o Mike Duffy Vou te matar só porque serve um catorade Ele vem depois de dar o braseiro pra ele, não precisa dar o braseiro pra ele não. Ele tem um Red Phantom ali. Não. Próxima vez que eu manguei, eu vou dar uma defesa. Nossa, olha a defesa. Olha o que ele leva na defesa. O escudo aí. Ó, pede dinheiro de volta. O escudinho do cara lá de cima, ele é mais pescidante. Aí você fala, ah, pousa dois, né? Não pode. Tá bom. É o lixo. O que tem aqui é um petrificado. Dá pra uma linha lá na acompa... Na... Glomió. O bodo de... No lado não é de ferro? Aí deixa eu segurando dois dragões. Também de duelos. O cara não me seguiu lá embaixo. mas o outro está ali o outro esqueceu totalmente está brisando lá aqui não é difícil de puxar não mas eu vou matar para a gente me amarrar eu estou totalmente roubando quase vai ficar ele não alcançou eu achei que não ia alcançar achei que não ia alcançar achei que não ia tudo bem tudo bem no problem no problem ok espada da lua espada da lua muito char não precisa usar de bom é e aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muito bom Eu já devo poder usar Eu já ouvi Só que essa aqui é melhor que for Nebou nas duas E bem mais leve Agora a gente vai lá A gente vai lá cantar na parte da Tana E... Vai precisar usar fogo É possível agora Muito obrigado Muito obrigado Então se você está vendo até aqui Muito obrigado Deixe seu like aí Se inscreva no canal para mais E até o próximo vídeo Vamos pegar essa merda aqui Comprar né E já refinar as páginas Olha se você está falando Comprar né Comprar né Comprar né Comprar né Ele vai ver Comprar né Comprar né Que legal né E o que ela vai lá Comprar né Comprar né Falta um pouco para deixar mais 4 ou 5, mas a gente vai pegar mais para a frente. Deixa eu ver o quanto estava aí final de Gatana. Talvez vamos ver para deixar mais breve também. É o próximo vídeo. Falou!